It ain't over O último bloco do Antenaldos na geral estamos falando um pouco sobre o mundo empresarial e a fé cristã A nossa fé deve ser um fator agregador no momento de desempenharmos e fazermos negócios Muitas pessoas, religiões e grupos tem isso como prioridade, falamos um pouco sobre judeus Quer ver outro grupo que tem isso muito forte? Maçons, tem muito forte isso Eles fazem fomentação, se fecham, olha preciso disso aqui e eu vou construir isso Então vou pegar um cara que tem material e ele faz parte do meu grupo, faz aqui no meu grupo E a gente está falando que é interessante as vezes nós, crentes evangélicos, temos esse tipo de aproximação Ao invés de termos aquela visão competitiva um do outro Eu não vou ajudar o irmão porque ele é de outra igreja e a igreja dele cresce ou não A gente também tem essas besteirinhas que a gente tem que deixar de lado Eu acho que é fantástico Se você acha que o irmão é competente, tem qualificação para fazer tal, tanto quanto qualquer outra pessoa Eu, André, acho que você deveria sim dar preferência para quem é cristão Deixa eu dar um dado interessante, né? Tem uma pesquisa que diz que se cada cristão pegasse 10% do seu recurso e investisse comprando um produto ou um serviço de outro cristão Haveria incremental só no Brasil, se pesquisa, de 35 bilhões de reais no meio cristão Isso é dinheiro hoje que vai para o mundo, é dinheiro que não é dizimado, que não é ofertado, que não tem propósito Os maçons fazem isso bem, os judeus fazem isso bem, e a igreja? E o povo de Deus, que deveria estar priorizando e fazendo isso? Tá lá, é direcionamento bíblico, por que a gente não faz? Muitas vezes por isso, muitas vezes pela vaidade, muitas vezes pela competitividade Eu costumo ver dois quadros aí dentro, que são muito prejudiciais, assim, para... Em televisão isso acontece muito É, um é essa questão da vaidade, e outra é uma questão que o apóstolo colocou bem no início, bem no primeiro bloco Você falou um pouquinho sobre o jeitinho, né? E a gente vem numa cultura no nosso país, que é a cultura do jeitinho brasileiro Lady Gerson, tudo querer ganhar vantagem E aí sabe qual é o problema? Que muita gente não gosta de fazer negócio com o irmão? Porque quando vai fazer negócio com o irmão, tem que dar um desconto maior Tem que fazer uma condição que não faz para o outro Aí ele quer dar um desconto maior, quer fazer uma condição que não faz para o outro E o irmão, ele quer a mesma qualidade do serviço que o empresário, ali no caso, oferece para quem paga o valor justo Então, como é que vai vingar? Como é que uma empresa vai sobreviver? Você dando mais desconto, dando mais condições E você, tendo que suportar a mesma qualidade de serviço Não tem como, economicamente, não é viável Então, assim, eu acho que, é como o apóstolo falou, a gente tem que cobrar o valor justo Acho que isso é... E você tem que entender que o valor justo, muitas vezes está associado ao quê? A qualidade do serviço que você presta, o que você está oferecendo Não adianta, você vai... Qual matéria-prima? Vamos falar de restaurante, a gente falou de restaurante Cara, uma coisa é se você compra um tomate A, outra coisa é se você compra um tomate B Assim, tem um tomate da qualidade A e tem um tomate da qualidade piorzinha Então, assim, se você botar aquilo ali no meio do teu tempero, do teu molho Vai fazer diferença no sabor Então, você não consegue oferecer a mesma qualidade de produto Pelo mesmo valor, pelo mesmo preço E aí, você acaba desvalorizando Uma vez eu vi um vídeo, me tocou muito na internet De como nós olhamos e desvalorizamos Sem querer, nós desvalorizamos quem mais precisa Merece a nossa atenção e a nossa justiça no momento de pagar O vídeo mostrava o seguinte, até um vídeo de ano que estava no Facebook De um rapaz que vai até um vendedor de coco Ele pega, compra um coco No momento, quanto é que está o coco? Aí o cara, 3 reais 3 reais, que absurdo, não sei o que Faz por uns 50, não, é 3 reais Isso é um absurdo Cara, não sei o que Aí o cara sai do cara do coco Vai num McDonald's da vida Uma empresa multibilionária E chega lá, quanto é que é refrigerante? 5 Já pediu desconto no McDonald's? Não tem, não existe Quer dizer que nas empresas multibilionárias Que mais tem dinheiro e mais lucram Ninguém pede desconto Agora, de quem trabalha pra pegar o coco Pra apresentar algo fresco, bom, de boa qualidade A gente fica negociando Porque eu sou um pouco assim Eu falei, gente, como é que pode, por exemplo Olha a minha cara de pau às vezes, né? Eu vou em supermercado e tudo Eu nunca reclamo do preço Nunca tento negociar Aí vem aqueles irmãozinhos Aqueles amigos nossos na rua Que penduram um amendoim no carro E bota um numerozinho Quanto é que tá, ou então num trânsito Quanto é que tá aí o Biscoito Globo O cara, 3 por 5 Pô, meu irmão, só tenho dois Eu tento abaixar o preço do cara Que tá na rua, trabalhando debaixo do sol Não sei o que E o cara que tá no ar-condicionado De uma empresa multibilionária Eu não falo nada Não é um negócio antagônico isso Eu quero voltar numa fala sua Porque muitos questionam isso E eu não vou estar aqui Eu quero me direcionar aos telespectadores Da Rede Boas Novas agora Não sou advogado da Boas Novas Não ganho pra falar o que eu vou falar aqui Mas muitos pastores questionam assim Por que a Rede Boas Novas ainda não explodiu? Não tá na NET Por que a Boas Novas não tá na Sky Na NET Na isso, naquilo Meu Deus, eu já respondi muito essa pergunta Vamos lá Vamos lá O mesmo pastor que poderia estar aqui Tá na Band O mesmo... E pagando absurdos lá O mesmo pastor que poderia estar aqui Tá na CNT Tá em outras emissoras Por que que ele não está aqui? Por que que ele não está enriquecendo Não financeiramente Mas com o conteúdo que eles possuem A emissora Rede Boas Novas Pra fazer a Rede Boas Novas crescer A única emissora que eu estive dentro Até o dia de hoje Foi a Rede Boas Novas Eu acredito ainda na Rede Boas Novas Acredito e vou continuar acreditando Tínhamos um programa diário Um programa em local E nem por isso deixamos de ser maiores ou menores que ninguém Agora o meu investimento veio pra Rede Boas Novas Agora você que questiona, meu irmão A você que Até mesmo telespectador Que assiste outro programa e dá oferta lá Quando chega na hora de ser colaborador aqui Chia Pra que que vou dar aqui? Meu irmão, você tem que investir onde a terra é boa Semear onde a terra é boa Porque eu só vou ter direito de colheita Se essa terra Tiver boa Pra ela me gerar a colheita devida Então não adianta ficar por aí reclamando Ah, mas tá abençoando Se lá, se lá Aí vamos falar da questão da competência Se lá fosse muito mais competente que aqui Se aqui não tivesse competência alguma Eu até concordo que você fosse pra lá Mas aqui há competência Aqui há bons equipamentos Podia estar melhor ainda? Sim A cobertura poderia estar melhor? Sim, deveria estar melhor Se você, pastosão Você cheio de pompa Tivesse aqui Investindo no seu recurso aqui Aí estaria melhor Aí você poderia falar Aí você poderia até falar mais Eu acho que tem a ver até um pouco Nós estamos debatendo Estamos debatendo isso Eu acho, às vezes, eu falo Mas isso, gente Você não me pagou nada pra fazer esse negócio aí Não, não Assim, eu não sou contra E eu acho que até devemos sim evangelizar Entramos em outras televisões e tudo Mas nós devemos entender Onde é que nós estamos, no fim das contas, colocando Porque assim Eu acho um pouco antagônico, de fato Quando um pastor Fala mal de uma programação de uma TV Que faz programa de porcaria Fala mal do pânico E tem programa no pânico Ô, André André, vou além Quem é que... Porque assim E eu faço conta também Sou empresário, econômico Do que dá boas novas Quem paga metade dos custos De toda a rede de TV São pastores Uhum Vai ver a programação É isso aí Da Gimenez, quem ela convida E a gente reclama Calma aí Vamos parar um pouquinho Vamos ser um pouco mais coerentes Pra entender Semente de que pessoas Que são colocadas na mão de líderes Por onde nós estamos plantando Porque assim Não adianta Eu estar aqui numa televisão E pagar Quase 5 milhões E o âncora Do jornal dessa televisão Mandar eu procurar coisas por aí Falando palavrão pra mim Eu acho incoerente Mercadologicamente É errado o instalar Não é errado Mas eu acho que nós temos que expandir um pouco mais Isso aí Vamos falar de mercado A gente está falando da questão empresarial Qual é a programação que hoje a Rede Boas Novas tem Que apresenta um programa mundano Aqui é 24 horas Aqui é 24 horas Meia hora lá Aí veja bem 23 horas e 30 minutos Eu não quero falar mal Mas se quiser me processar Me processa depois Tudo bem Só vai ser mais um tentando processar Tá ótimo Mostra lá Moisés Mas depois mostra pornografia E o projeto inicial Não era esse Fazenda Fazenda Isso aí é fazenda Cheio de pornografia Cheio de mulher pelada Falando um monte de besteira Tá investindo aonde? Tá investindo aonde? A terra, meu irmão Não é boa A terra não é boa Quer que eu faça um convite pra você aqui? Esse mexão vai ser bom Não, mas tá aparecendo já o número Vem pra cá Mas eu falo isso Vem pra cá, meu irmão Vem pra cá O que é que eu ganho? 24 horas de programação André, mas não pega na letra Não pega porque você Falta investimento Acabou Um dia Eu tava falando isso Enquanto tava vindo pra cá, André Um dia um discípulo meu Que eu não vou falar o nome dele Há muito tempo atrás Minha situação não tava bem E esse discípulo virou pra mim um diácono Eu tenho medo de diácono, gente O diácono virou pra mim e falou assim Por que o senhor não é próspero? Eu falei Porque você é ladrão Você rouba de Deus no dadismo Por isso que eu ainda não sou próspero O problema estava dentro da minha igreja O problema estava no crente da minha igreja A mesma coisa aqui, querido Por que que aqui ainda não tem? Por que que ainda não estamos ainda na net Não estamos em TVs a cabo? Porque você ainda não tá aqui, encardido Vem pra cá Investe seu recurso aqui Se chamar de encardido ele não vem não Mas ele entendeu Porque crente gosta Mas eu não sou da TV Não, crente gosta de pregar cajadada, né? É Então, agora Deus é ele do outro lado do coisa Não, você encardidinho Não, a gente termina Eu achei interessante Porque nada mais é aquilo que a gente falou Podemos, como crentes Tendo a mesma fé Agregarmos valores E quando a gente fala de valores A gente tá falando de valores financeiros Mesmo como você falou Irmãos em Cristo Iniciativas de pessoas Que vão fazer crescer a nossa fé A nossa igreja A nossa visão O nosso ideal A nossa ideologia Eu acho que isso é muito bonito Se você tem ferramentas Como é o Enradar Se você conhece empresas Como temos a do apóstolo Se você conhece pessoas Que prestam serviço Que possam ser fornecedores Que tem qualidade São justos E você pode agregar isso A tudo que você precisa E necessidade Não tem por que fazê-la fora, não Eu acho que nós temos que investir, sim Em crentes Em cristãos Em irmãos em Cristo Que eu acho que Você ajuda ele E você vai ser ajudado Você abençoa ele Ele vai abençoar outra pessoa É uma roda que só faz crescer Eu queria assim Aproveitar pra tirar o chapéu Pras igrejas hoje Que tão investindo nisso Tem muita igreja hoje Que tá investindo Nesse crescimento profissional Como o apóstolo, por exemplo Da seminário de finanças Eu acho isso fantástico As pessoas precisam aprender Outro dia eu tava conversando com um amigo Ele tava falando sobre Os grandes avivalistas É bem rapidinho E tava falando sobre John Wesley Cara, John Wesley escreveu mais de 220 volumes Fiquei impactado quando eu ouvi isso Eu falei, gente Então assim, quer dizer Você quer ser um irmão avivalista Quer abençoar Porque se prepara Porque que Paulo fez o que fez Porque ele se preparou Então nós como cristãos Nós temos que realmente Nos preparar Sermos os melhores naquilo Pra que a gente possa dar testemunho E aí sim Ter as melhores empresas As melhores oportunidades Maravilha Chegamos ao final Obrigado gente Por a presença de vocês Aqui na Pernada Geral Recado foi dado Crente Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenato Geral Tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim